Passado, presente e futuro O tempo passa rápido e é único Por isso vou aproveitar Ser feliz nessa longa jornada Vou cantar a noite inteira Olhar o luar e as estrelas Curtir um som e ficar de boa Ficar na cama no domingo à toa Eu vou, eu vou, eu vou Então diz, eu vou aproveitar O tempo que me resta aqui Eu vou, eu vou, eu vou Então diz, eu vou aproveitar O tempo que me resta aqui Passado, presente e futuro O tempo passa rápido e é único Passado, presente e futuro O tempo passa rápido e é único Por isso vou aproveitar Ser feliz nessa longa jornada Vou cantar a noite inteira Olhar o luar e as estrelas Curtir um som e ficar de boa Ficar na cama no domingo à toa Eu vou, eu vou, eu vou Então diz, eu vou aproveitar O tempo que me resta aqui Eu vou, eu vou, eu vou Então diz, eu vou aproveitar O tempo que me resta aqui Vou olhar os passareiros voando Vou entrar nas ondas do mar Vou parar de correr Vou parar de correr Vou ir andando Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Então diz, eu vou aproveitar O tempo que me resta aqui Eu vou, eu vou, eu vou Vou ser feliz Eu vou aproveitar O tempo que me resta aqui Vou chorar de felicidade Vou sorrir antes que tanto isso acabe Vou tentar ser melhor a cada dia Vou fazer muito mais por minha família Passado, presente e futuro O tempo passa rápido e é único Por isso vou aproveitar Por isso vou aproveitar E ser feliz nessa longa jornada Vou cantar a noite inteira Olhar o luar e as estrelas Curtir o som e ficar de boa Ficar na cama no domingo à toa Vou olhar os pássaros voando Vou encontrar nas ondas do mar Vou parar de correr Vou ir andando pra poder ver a terra girar Vou passar mais uma noite com os amigos Jogar aquele jogo favorito Elogiar alguém mais uma vez Dizer que eu amo vocês Dizer que eu amo vocês Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E tu diz, eu vou aproveitar O tempo que me resta aqui Eu vou, eu vou, eu vou ser feliz Vou chorar de felicidade Vou sorrir antes que tudo isso acabe Vou tentar ser melhor a cada dia Vou fazer muito mais por minha família Eu vou, 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 eu vou Obrigado.